A Easy apresenta-lhe a aplicação Easy Gourmet Whip. O Easy Gourmet Whip é um produto versátil para a cozinha. Serve para espumas leves, molhos, quentes ou frios, sopas batidas de creme, chantilly ou sobremesas. Para utilizar o Easy Gourmet Whip, é necessário primeiro encaixar a junta da cabeça na cabeça do sifão. Encaixar levemente o bico decorador adequado até ao final da válvula doseadora. Para obter um ótimo resultado, prestar atenção à capacidade máxima do sifão. Um copo medidor do funil Easy e a peneira Easy servem como instrumentos de apoio. Agora encaixar a cabeça do sifão de forma direita e firme no sifão. Falta apenas encaixar a cápsula para chantilly Easy, original, no porta-cápsulas. Antes deste ser encaixado na cabeça do sifão, até que o inteiro conteúdo da cápsula tenha sido introduzido de forma audível. Agora agitar vigorosamente o sifão, no mínimo seis vezes. A aplicação de um sifão Easy de um litro, deve-se utilizar duas cápsulas para chantilly Easy sucessivamente. Antes de aplicar o sifão, encaixar a capa de proteção contra pó na rosca. Agora o seu Easy Gourmet Whip está pronto para a sua aplicação. Easy Gourmet Whip está pronto para o sifão.